Tem um ilustrador do Lemão, do Orlando, e ele diz que as pessoas sempre desenham, e é verdade, todo mundo desenha na escola e tal, a professora pede, desenha aí, turma da Mônica, e eu fazia isso, só que eu só sabia fazer isso. O pessoal jogava bola e tal, até tentava, só que eu não conseguia. Acho que eu comecei a desenhar por causa que eu descobri que não era bom jogar bola. E eu só desenhava, e aí eu descobri quadrinhos e tal, e comecei a usar meu desenho pra isso. Quadrinhos eu comecei a fazer com os sete anos, eu assistia desenho na TV e passava pros quadrinhos. E pra chegar artista, eu sempre fui muito cara de pau, então tinha eventos de quadrinhos, tipo HQ Mix, Ilustra Brasil e tal, e eu pegava e-mail desse pessoal e mandava pra eles os meus desenhos, e eu queria a opinião deles. Eles davam, e eu acabei, por exemplo, com o Orlando, eu mandei pra ele e ele me convidou pra ir pro estúdio dele, e eu acabei sabendo muito de coisa de mercado, quanto cobrar e tal, as coisas que eu deveria fazer. Por exemplo, antes eu desenhava com caneta esferiográfica e papel sulfite. E aí que eu comecei a ter, falando com outros casistas, eu comecei a ter ideia, por exemplo, materiais novos, pena e tal, e foi mais ou menos assim que eu comecei a falar com os caras. Eu sou meio pré-histórico, assim, eu faço tudo à mão, tanto porque eu não sei mexer no Photoshop. Então, aquarela, eu faço tudo, aquarela eu só uso pra pintar na aquarela, uso pincel pra fazer os contornos, e eu sempre fui autodidata, assim, na hora de desenhar, principalmente na hora de achar um estilo próprio, porque uma vez eu fui mostrar um portfólio, eu tinha nove anos, e eu fui numa avaliação de portfólio, bem de cara de pau, assim, com o cara chamado Gual. E ele falou pra mim, pros meus pais, que não era pra mim colocar em curso nenhum de desenho, esses daí de mangá que tem por aí e tal, anatomia, porque você acaba pegando o estilo do seu professor. Foi mais ou menos assim, eu descobri um novo, por exemplo, eu vou numa loja de artes, eu compro sempre um material novo pra usar, e ver se eu me adapto com ele. Aí se não me adaptar, eu deixo naquela caixa ali, tá cheia já. Então é mais ou menos assim, eu sempre procuro achar outras coisas pra botar no meu desenho, assim. Deixa eu ver se eu me lembro. Acho que foi com a revista Média, aquela de humor. Eu mandei um e-mail pro Ota, que era o cartunista, que era o editor até então da Média, e aí eu mandei meus desenhos, e aí ele, pô, maneiro, o cara manda umas tiras pra mim e tal. Aí, oba, eu fui lá e mandei pro cara, aí eu ganhei uma página inteira numa edição dela. Foi a primeira vez que ele, ele falou pra mim que foi a primeira vez que isso daí aconteceu, a sessão pretensão, aquela Média ali. A primeira página inteira da sessão pretensão. E aí foi mais ou menos esse daí, esse daí que eu tive uma grande repercussão, assim, que eu vi que meu trabalho ia ser visto por outras pessoas, várias, e ganhei pra isso. Aí esse daí eu tinha 12, 12 ou 11. Eu fiquei uns sete meses só fazendo pra Média. E aí chegou, aí no começo do ano passado, o Fabio Marra da Folha me mandou e-mail falando que tinha um, que eu ia fazer, falando, ah, você não quer fazer uns desenhos aqui? E aí eu comecei fazendo pra parte de infantil da Folha, quadrinhos infantis. E aí eu fiquei até a morte do Glauco e a reformulação gráfica do jornal, que aí eles queriam, na Folhinha. Aí eles tiveram que achar um chargista, porque o Glauco morreu, ia ter a coisa gráfica. E aí eles me colocaram pra fazer, junto com o Angeli, o Bennett, que também faz ilustração, e o Jean Galvon. Eu sempre vi a Folha, assim, como um lugar que só tinha os ilustradores, os melhores ilustradores, assim, Angeli, Laerte, Glauco e tal, cartunistas. E eu pegava aquele jornalzinho quando eu era pequeno, e eu olhava aquilo e um dia eu vou fazer. Eu nunca imaginei que ia fazer com 14 anos, imaginei que ia ter 30 e poucos, assim, sei lá. Você vê como os tempos estão. E aí eu, e pra mim isso é ótimo. Eu posso ficar até maluco da responsabilidade e tal, mas aí eu prefiro ir na manha. Ah, só pra você parar pra imaginar que no dia seguinte de você faz o Angeli, que é o melhor chargista do Brasil, e aí a responsabilidade pesa. Eu faço todo sábado. Eu tento, assim, botar, às vezes dá pra colocar o dedo na ferida, às vezes não dá. Eu sou meio livre, porque eu faço três ideias toda sexta-feira pra Folha e eles acabam provando uma só. E é mais ou menos assim, eu tenho toda a liberdade por essas três piadas e eu sou a única coisa que eles escolhem só uma. E aí eu vou lá e finalizo. Não, nada. Nunca me deram um tema, assim. Eu gosto mais, por exemplo, no sketchbook, que é o caderninho de rascunho, assim, que eu faço as ideias e tal, eu gosto mais das ideias que estão aqui do que as, por exemplo, todas rabiscadas e tal, eu prefiro. Porque é essência, sei lá. O que eu faço pra mim, eu sinto mais prazer de fazer assim, porque às vezes não tem aquele treco do prazo, da ter que cumprir, assim, o tema que os caras mandaram. Ou aquele negócio que te volta um e-mail, ah, não gostaram das suas ideias, manda outra. E aconteceu. Eu tava fazendo pra uma revista e aí me mandaram. A gente não gostou dessas daqui, pode mandar outras? mas é normal assim, isso acontece. Às vezes tem dias que eu consigo fazer 20 ideias boas e tem dias que eu não consigo fazer nenhuma. É mais ou menos assim. E esse dia foi justo quando eu tinha que entregar o trabalho. eu gosto de fazer pra Diplo porque eu já tenho a matéria-prima pro desenho. Na charge não, eu tenho que ver várias notícias, pensar, formular. Não, no Diplo eu tenho a matéria-prima em si já. Aí tem vezes, por exemplo, que eu começo a ler o texto assim, aí eu já tenho uma ideia. E aí eu anoto rapidinho e mando pros caras aprovarem assim. Às vezes não, às vezes eu leio o texto inteiro até sair alguma coisa, penso, 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 demora uns dias até sair e aí sai. Mas é bem mais, é um tanto, por exemplo, na charge eu tenho mais a responsabilidade. Na Diplo é mais divertido assim. Eu posso pensar, por exemplo, num desenho, esse daqui eu fiz sem contorno e tal, eu posso inventar mais na hora de fazer. Mas é assim, eu tenho que ler o texto e pegar a essência do texto e fazer a ilustre em cima disso pra que o leitor possa notar que o desenho tenha a ver com o texto. Porque às vezes eu já peguei ilustrador assim, que o cara faz um desenho todo mirabolado, estranho, só que não tem nada a ver com o texto. Então essa é a maior dificuldade. Mais ou menos assim. Para ilustrar pra Diplo, até agora todos os textos que me mandaram eu fiz. Leio o texto com o caderninho já na mão. Então eu vou lendo as frases mais legais ou cada parágrafo eu leio e tento ver a ideia daquele parágrafo. E depois leio tudo e vejo o que saiu de todos o que todos tem em comum. E aí eu pego e vou rabiscando várias coisas por exemplo pra fazer essa daqui da internet. Eu fiquei fazendo várias assim o carinha o símbolo do Facebook na cabeça do carinha e tal várias coisas do mesmo desenho. E mando pra ele depois. ele fala essa daqui é legal e aí eu vou lá e já finalizo na hora e mando pra ele é mais ou menos assim. Na minha escola eu não sou muito paparicado essas coisas eu sou só o garoto que desenha pra um grande jornal só isso. Eu costumo dizer que eu sou o Batman assim de dia eu sou o Bruce Wayne de noite eu sou o Batman então de dia eu vou pra escola e é normal assim eu olho o pessoal com uma cara estranha porque o pessoal fala de futebol Orkut essas coisas e eu não gosto disso mas tem meus amigos lá na escola que eu consegui moldar um pouquinho e aí eles acabaram ficando mais ou menos comigo assim então eles gostam de quadrinhos alguns são até mais nerd que eu mas e aí eu falo com esse pessoal então a gente fica zoando esses outros mas eu sou o Bruce Wayne de dia que eu faço essas coisas e de noite eu sou baixo eu leio jornal eu desenho aqui e tudo mais nada que nada eu sou o cara que desenha bem isso você acha que alguém de 14 anos vai ler a Folha de São Paulo por exemplo os garotos normais da minha idade passam 13 horas no computador e mais duas dormindo e aí voltam para as 13 no computador imagina se alguém vai ler jornal por exemplo por exemplo não era para bater desculpa então vamos tentar não eu fico no computador mas não é tanto não é tanto você também não pode dizer muita coisa até a próxima